Olá pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Rotor da Vida, sou eu, Kai, e o vídeo de hoje é uma ficção em debate da sessão domingo, da sessão domingo que eu faço no M21, né, que eu faço o artigo e daí eu faço bem molado, uso o artigo e faço o vídeo e tal, rotineiro. A pegada do anime de hoje, no caso, é The Skycrawlers, eu acho que eu pronunciei certo, que é do Mamoru Oshii, ou Mamoru Oshii, eu já repronunço o adicionado, mas enfim, é esse filme de 2018 e é um desses filmes dele, assim, com uma vibe bem pesada, bem cinzenta, junto com o Gustin Oshii e com o Jin Ho, tanto que eu debato no artigo uma espécie de paralelo entre os três filmes dele, porque eu acho que tem uma conexão entre os três, né, mas fica mais para o artigo mesmo, que eu não vou debater a conexão aqui no vídeo, é legal se vocês lerem o artigo, vou passar para vocês o artigo agora, preciso dar uma breve lida, ele ainda não tá pronto, quer dizer, ele tá pronto, mas não tá pronto, vou ter que revisar ele, que tem coisa que tá meio, enfim, eu tenho que reescrever algumas coisas, mas pelo menos se dê uma olhada, pelo menos, né, sei lá, tem uma ideia do que tá escrito lá, o artigo tá aqui, então, aqui temos o nosso artigo, de domingo, o vídeo também é publicado em domingo muito cedo, e Skycrawlers, ele conta a história dos Kildrins, né, Kildrins são uma espécie de crianças, clones, baseados num DNA de um adulto, né, de um adulto com certas, enfim, habilidades e propensões genéticas que dão certas qualidades específicas, né, e os Kildrins, eles são baseados nesse adulto, as qualidades que esse adulto tem, pelo menos no que mostra o filme, as qualidades e habilidades de um piloto, né, de um piloto de caça, que é um as, né, um chamado de as, quando você, uma categoria de pilotos que são muito bons, né, que são, tipo, sei lá, aqueles melhores pilotos que tem, né, aí, todos esses Kildrins são, em início, diversos Kildrins, eu não sei quantos são, não mostra como é a fábrica de Kildrins, não mostra nada, o cenário, ele se baseia na base de fronteira, né, uma base de, de patrulha, onde uma certa quantidade desses Kildrins, é, se localiza e faz a, enfim, a monitoramento da fronteira, e eles estão numa guerra, né, é uma guerra, acho que, se não me engano, da Europa contra os Estados Unidos, eu não tenho certeza, mas eu acho que é, é, o filme é baseado num livro, então, muita coisa provavelmente vai estar só no livro, o filme é meio que, que nem o Jim Ho também, ou como outros filmes que, tipo, a Kira, onde ele pega um trecho, um segmento, faz um bem bolado, e junta, né, é pra fazer um filme só, pra fazer uma estrutura, uma coisa bonitinha, e é isso, o filme é mais ou menos isso, eu acho que tem muito mais coisa, em Guns N' The Shell e em Jim Ho não, mas no Skycrawlers deve ter muito mais coisa de chão, assim, de pano de fundo, que não é contado e não é esmiuçado no filme. O filme, ele vai se focar em um personagem, ou praticamente uns quatro, três personagens, não foge muito disso, que são os personagens principais, e o que ele vai debater, né, principalmente a ascensão, né, do Yuichi, o Kanami, que substitui um outro personagem chamado Jim Ho, que é meio que o clone anterior dele que morreu, e o processo da vida dele, né, o processo de vida de clone dele na base, ou seja, ele é um piloto, ele meio que é meio pré-programado, tem que seguir certas diretrizes de comportamento, ele tem certas manias e hábitos comportamentais, hábitos intelectuais, o passado dele é nublado, eles, é dito no filme que eles, eles são feitos meio que pré-prontos, eles não tem uma infância, eles já são meio que moldados como adultos, adultos no sentido de, eles não são adultos, né, eles são pessoas estagnadas, eles meio que têm 15, 16 anos no máximo, e ficam eternamente como crianças, mas eles já são meio que entregues no pacote completo, ou seja, eles já são, pensa num manequim de loja, né, um manequim que está em guardado num, sei lá, num armazém, então cada vez que um children morre, esse manequim é retirado do armazém, já é pré-pronto, né, só se ligar ele, e já é enviado, né, pra base, pra substituir o anterior. É bem isso, não é que nem o clone de Star Wars, que tem um processo de amadurecimento e de crescimento que demora alguns anos, ou alguma coisa assim, não sei se é acelerado o crescimento dos clones de Star Wars, mas não é dito em detalhes o que esses childrens, como é o processo de criação deles, ou como é o processo de maturação genética deles, enfim, até eles serem entregues, só é focado no momento onde eles já estão em ação, e no momento eles já estão efetuando a função deles, que no caso do filme, são ser pilotos de caça. Tem um dilema muito interessante da personagem Kusanagi, que é uma personagem children também, né, porque ela é muito velha, né, não é que ela seja, não transparece a idade, né. Vou passar os slides pra vocês dão uma olhada, mas os slides eles praticamente, eu meio que sacaneei, eles só mostram a parte onde os caças lutam, porque eu gosto de caças, enfim, eu gosto do filme porque ele também é um filme de caças, então eu só mostro cenas praticamente de caças nessas slides. Mas a pegada da Kusanagi é que ela, além de ser um children que já viveu muito, né, embora ela não transpareça a idade, ela tem uma personalidade constituída, embora desfragmentada, porque os childrens não conseguem se manter estáveis em sua personalidade, eles não conseguem se tornar indivíduos plenos, eles não conseguem amadurecer. Então meio que eles ficam presos na sua pré-fabricação, nossa personalidade meio que pré-moldada mesmo, eles não conseguem evoluir de maneira cognitiva, aparentemente. Mas a Kusanagi, ela tem umas tendências evolutivas, porque ela é muito antiga, ela não morreu, né, ela é um dos childrens que não foram substituídos, eu não sei quantos anos ela tem, mas no mínimo, em atividade, pelo menos uns 10, ou seja, é um children já vivenciado. E ela tem vários traumas e várias circunstâncias ali que ficam completamente opacas e obscurecidas por fato de ela ser uma espécie de engrenagem, ela ser uma espécie de robô, um robô orgânico, literalmente. Então todos os childrens estão nisso, embora eles pareçam ser humanos, eles são robôs orgânicos, eles são pré-programados, e é muito estranho, porque a gente não percebe a programação deles. No caso essa moça que está aparecendo no slide agora é uma adulta, tem muitos adultos que não são geneticamente pré-programados como os childrens no filme, mas também não dá para pegar o que é um adulto ali. Um adulto é meio que um ser apático, né, um ser destoante, e o mundo está em guerra, mas eles meio que estão ali como se fosse um entretenimento deles, eles interagindo com a guerra como se fosse cotidiano. E os childrens, eu trabalho mais no artigo, acho legal o artigo, porque eles são meio que como se fossem as peças do tabuleiro, como se fossem os peões feitos para a guerra mesmo, é como se fosse um jogo, o universo fosse um jogo. E os adultos eles ficam vendo umas peças se moverem, que são os childrens, e ficam vendo eles, enfim, serem, a funcionalidade deles nada mais é do que estar disponível para ser sacrificado ou para ser utilizado, são realmente engrenagens de uma espécie de jogo maior. E não fica claro, não fica claro como é que esse jogo funciona. Só mostra o ponto de vista mais do Yuichi e da Kusanagi, e tem outros também childrens ali, pelos outros interessantes, com personalidades próprias e habilidades próprias, que também são, enfim, parecidos em certo sentido, porque embora eles sejam cada um meio que singulares, eles também têm uma unidade, assim, no sentido de ser geneticamente muito próximos, e é muito estranho. É bem estranho. Eles têm um inimigo central no anime, que é o professor, que nada mais é do que a base genética de todos os childrens, ou seja, o mais habilidoso de todos, aquele que é de fato um humano, que é de fato um adulto, e que, enfim, era tão bom que foi utilizado de base para todos os outros. É parecido com o Star Wars, no sentido de aquele caçador de recompensas lá, acho que é Bobo Fett, ser a base para todos os clones. Isso é bem parecido. O que acontece? Quando eles enfrentam, eles percebem a presença desse professor, eles têm um instinto natural de ir atrás dele, de perseguir ele e tentar matar ele. Isso não é bem explicado também, mas é uma espécie de transcender a sua existência. Se você conseguir matar o seu antecessor, você consegue ser pleno e original, como se você não fosse uma cópia. Então, quebrar o molde é essencial para os childrens, e eles sempre estão em conflito com esse professor. Esse professor era do exército da Europa, aparentemente ele desertou e foi pro exército inimigo. Então, toda vez que eles encontram o professor no ar, não é mostrado quem ele é, só é mostrado o avião dele. Eles encontram o professor, eles entram em combate com o professor, só que eles não conseguem ganhar. Eles nunca conseguem ganhar. Por quê? Porque eles são cópias, eles são inferiores e eles nunca chegam aos pés do original. E esse é o dilema do anime. Você é uma cópia, você se descartar, você é uma engrenagem, um mecanismo numa base, uma função pré-determinada e pré-programada. Não consegui criar uma identidade própria, uma identidade plena, e viver a sua vida inteira como um escravo do sistema, um escravo do tabuleiro. Em relações com adultos ao redor, tipo a mecânica, o pessoal que vive na vila ali, próxima base, do bar lá, o bartender, enfim, outras pessoas da comunidade, até mesmo prostíbulo, que são adultos, mas que não dá para saber, eles também parecem peças do tabuleiro, sabe? Eles são tudo, são como a plateia no cenário. O que é bizarro, é muito bizarro. É um baita anime, assim, eu acho que dentre os três do Mamoru Woshi, esse aqui fecha muito bem o cenário que ele propõe, né? Eu acho legal vocês lerem o artigo, porque no artigo eu debato mais o que eu penso sobre esse cenário que meio que se molda nessa trilogia de filmes do Mamoru. E a história é mais ou menos essa, não foge muito disso. Tem toda a vida do Yuichi e, enfim, ele ganhando consciência da sua, da sua, de ser uma marionete. Tem uma outra personagem muito importante, que eu vou ver o nome dela aqui, que eu esqueci, que é a Midori, que ela é a children mais consciente da sua, de ser uma marionete, de ser um ser artificial, né? Uma espécie de ser descartável, ela é muito consciente, e ela está buscando a verdade interna, a psicológica dela, mas ela não consegue alcançar, até o momento não é nem, pelo menos ela não alcançou, e a sua efemeridade, né? A sua descartabilidade, porque ela é uma pessoa descartável como todos os outros, e essa guerra é uma guerra, como posso dizer, é uma guerra artificial também, é uma guerra feita para entreter os governos, é como se fosse um desperdício, como se fosse um pão e circo, sabe? Se fosse um coliseu da vida, só que um coliseu mundial, onde o pão e circo é a guerra constante, e os children, eles são as peças do tabuleiro, é isso o filme, é triste, é muito complicado esse filme, ele é muito melancólico, mas um melancólico do pior tipo, porque não é um melancólico que transparece, é um melancólico brutal, seco, sabe? Quando vai e bate de frente, e não tem um drama, porque não tem escapatória, é um universo completamente sem esperanças, é por isso que é difícil. E todos os personagens ali, eles são, sei lá, descartáveis mesmo, não tem muito o que dizer. E é isso, é um baita filme, eu recomendo fortemente, é um dos ótimos filmes que Mamoru fez, um dos ótimos, eu adoro esse filme, como tantos outros, é um dos filmes que eu mais gosto também dele, embora eu goste de praticamente todos os filmes do Mamoru, tirando os mais infantis, mas o Mamoru é foda, o Mamoru é foda pra criar filme. Acho que é isso, vocês viram os slides, vocês viram o artigo, eu não gosto muito da vibe do filme, porque ele me deixa um pouco irritado, porque ele é distópico demais, muito triste, e dá muita dó, principalmente do Yubishi e da Kusanagi. Em geral, todos os Children's, dado muita dó. Mas é foda, é foda. Bom, vejam um filme, pessoas, vale a pena. Vejam outros filmes do Mamoru também, todos eles, se possível, porque é um... É tipo Satoshi Kon, assim, só que é uma outra vibe. É legal também ver todos os filmes do Satoshi Kon. Satoshi Kon tem bem menos filmes, porque ele morreu, né? O Mamoru deve ter mais. Mas é isso. Bom, me despeço por aqui, fico por aqui, até o próximo vídeo, e obrigado por me ouvirem, e é isso. Até mais.